Oi galerinha do canal, tudo bem com vocês? Eu já peço por favor que deixem seu like abaixo no vídeo. Hoje vamos falar sobre depressão, doença conhecida como o mal do século que pode atingir qualquer pessoa, em qualquer idade ou posição social. Muitos famosos revelaram que enfrentam ou já enfrentaram a depressão, vamos ver? O jornalista e apresentador Pedro Bial já enfrentou essa doença e declarou que ela deve ser tratada como outra doença qualquer. Bial declarou que tudo aconteceu depois de 40 anos, com fatos que marcaram e que até hoje ainda busca ajuda quando nota algum sinal de depressão, mas que a fase crítica durou seis meses. O ator e diretor Celton Mellon também já teve depressão. Em 2008, Celton tomava medicamentos para perda de peso quando decidiu interromper o uso. O ator engordou mais de 100 quilos e teve sua autoestima afetada, chegando a cogitar abandonar a carreira. Porém, o ator adotou um estilo de vida saudável com exercício e alimentação correta depois. O padre Fábio de Mello chegou a publicar relatos nas redes sociais sobre a depressão que ele enfrentou e demonstrou a importância de compartilhar o fato para que pudesse ajudar mais pessoas. A atriz Adriana Esteves revelou que chegou a ter depressão em 1993, após diversas críticas à sua atuação na novela Renascer. A atriz revelou também que chegou a ficar reclusa e recusou até um convite para uma novela. A atriz conta que até hoje tem medo quando recebe um convite. O jornalista Jorge Pontual passou vários anos tratando a depressão. Porém, só recentemente o jornalista se submeteu a um novo teste genético, descobrindo que se tratava de medicamentos errados. Agora ele consegue se tratar corretamente após 40 anos enfrentando a doença. Paulo Fernandes começou a enfrentar a doença aos 17 anos, quando tentava implacar como cantora. Porém, muitas dificuldades a fez desistir e se culpar por tudo. A cantora chegou a perder peso e ter queda de cabelo na época. Outro padre famoso que sofreu com a depressão foi o padre Marcelo Rossi. Ele declarou que achava que era uma frescura a depressão. A modelo Nubia Oliver revelou que tem dias que não tem vontade de fazer nada e afirma que as pessoas devem levar essa doença mais a sério. O ator e comediante Jim Carrey disse que é preciso saber lidar com a depressão e que às vezes é feliz e às vezes não. Ele revelou a depressão que tem em 2004. Lucas Louco revelou que um dos piores momentos foi quando fazia novela e 30 shows por mês ao mesmo tempo. Nessa época, Lucas até pensou em desistir várias vezes. Eloísa Pérez Cê declarou em entrevista que o ser humano é químico e que precisa equilibrar quando a química está desequilibrada. A atriz se referiu à medicação que toma por conta da depressão. Já a atriz Cacau Potraço revelou que nunca pensou que a depressão fosse chegar nela, mas garante que chegou e que também já foi embora. Runa Marquezine declarou ter tido distúrbio de imagem e não se achar bonita o suficiente em uma época que várias pessoas comentavam sobre sua aparência e teve diagnóstico de depressão. Já a apresentadora Ana Furtado teve depressão pós-parto, depois do nascimento de sua filha Isabelle, após uma cesariana. Gostaram, pessoal? Então não se esqueçam de se inscreverem no canal, ativem o sininho e assistam outros vídeos também. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho